Pessoal, bem-vindo novamente ao canal Bom Cultivo O assunto hoje é As caliandras compras pela internet recém-coletadas E aí, deu certo o procedimento ou não? Bom pessoal, então aquela loucura O cara acabou de coletar a planta e me mandou Tirou ela do chão e enviou pra mim O pessoal tá fazendo isso bastante Dá certo isso ou não? São aquelas caliandras do vídeo São cinco, tem mais uma ali Que a gente fez lá Colocou na areia grossa, colocou em raizador Então esse aqui é o resultado dela Vou colocar algumas fotos aí, vou mandar agora Vocês devem estar vendo elas A foto com 60 dias de brotado O verde bem vivo que estava na sombra Então hoje elas já estão no sol Coloquei o adubo osmocote ontem Pra dar um up nelas aí Senti que na hora que ela foi pro sol As folhinhas até diminuíram o tamanho Algumas fechadinhas, algumas mais abertas A folha nasce bem grande pessoal Tá? Vou ver se eu encontro a foto Então as folhas brotam bem grandes Então eu até achei que era uma erva daninha lá no meio E não era Era a brotação dela bem vigorosa mesmo É uma planta com a força que Vocês não entendem Quem tem a espinosa Sabe a força que essa planta tem Não é um negócio normal Não quer dizer também que você pode ficar errando Tá pessoal? Então por exemplo, agora eu vou deixar Eu tenho uma brotação assim Muitos galhos num ponto só Eu vou escolher os galhos daqui um mês mais ou menos Qual que eu quero que continue crescendo Deixar crescer por um ano Pra depois eu tá podando eles Tá? O pessoal acha Ah, aqui já dá pra aramar Não, esquece Espera Vai uns dois anos aí Que você conseguir fazer a planta Tá? Com qualidade aí Vai uns dois anos no mínimo pessoal Certo? Você vai deixar ele crescer grandão Corta aí Ele vai ramificar Aí sim que você vai Pensar a possibilidade de aramar Ou não Certo? Olha isso aí galera Tanto de broto Que essa menina tem ali Então estão as cinco aqui Olha aí as cinco Do outro vídeo Do vídeo anterior Quem não assistiu Procura lá Essa aqui é a plantinha que eu achava A mais esquisitinha Que der nenhum pra ela Agora já Já tô gostando Sabe quando a planta da gente Tá morrendo Aí solta Começa a soltar A caça da ponta Eu falei Pronto Essas pontas de galho Que já eram Ela brota lá de dentro Por dentro da casca É uma força incrível Tem essas espécies aqui Viu? É essa espécie Né? Essas aqui foram Plantas de 30 dias atrás Né? Ó Chegou e já tá brotando ali Olha lá Um brotinho verdinho ali Essas duas aqui já brotaram Não é normal brotar rápido assim não Normalmente demoram 60 dias Então eu acredito Que tá com 20 dias hoje Que essas plantas chegaram aí Esse aqui vai lá pra minha mãe Essas duas aqui O pessoal de Rio Preto Rebrotaram Essas ali são minhas E é isso aí Bom pessoal Pra quem não viu o vídeo anterior Os plantas não vieram direto pro sol Por isso que eu coloquei Parte de uns que estão na sombra ali Pra não acelerar o processo Tá pessoal Demora um pouquinho aí E lembrar Tá pessoal Eu comprei essas plantas aqui Tem gente que tá indo Na mata Fazer a coleta aí Então toma cuidado com isso aí Tá pessoal Geralmente eu pergunto Quando eu vou comprar Se é retirado na mata Ou se é propriedade particular Se o cara cultiva Então é legal perguntar Antes de comprar aí Tá pessoal Pra ver a procedência Porque é um crime ambiental Dependendo do local Onde vai tirar essas plantas aí Certo Então assim Tomar cuidado pessoal Quando tá começando Quer tirar Vê uma planta na rua Quer arrancar Vê uma planta na matinha Quer arrancar Então assim ó Tem que ter uma consciência Ecológica também Tá pessoal Não vai sair arrancando Qualquer planta De qualquer jeito E ainda corre risco De matar a planta aí Então fica a dica aí Espero que tenham gostado Das plantinhas aqui Quem não tem espécie Eu recomendo Tá Principalmente quem mora No calorão aí Em clima tropical Uma planta que vai muito bem Beleza Qualquer atualização Dessas plantas Que eu não consegui fazer um vídeo Eu vou colocar no Instagram Então é Felipe com dois L Ponto Bonsai No meu Instagram Começando a postar Conteúdo lá também Se gostou do vídeo Compartilha com os amigos Não gostou do vídeo Compartilha com os inimigos Não esquece Dá o joinha aí No vídeo Não se inscreveu ainda Se inscreva E um bom cultivo a todos